Vamos lá, então eu vou acompanhar você, eu só quero passar no portão e pegar o meu pônei. Ah, boa, porque foi bom você comentar pelo seguinte, porque, fala Samuka, seja bem-vindo aí, deixa eu botar vocês aqui, já até botei, vou tirar aqui o Tel, o Garrys também não está mais com vocês, deixa eu ajustar esses tokens aí, que eu não sabia como vocês iam fazer, eu deixei todo mundo aí. Cadê o Tel não está, né? Não. E o Garrys também não está, só estão vocês dois. Isso. Eu trouxe vocês para cá, não precisa existir uma interação, não sei o que vocês queiram fazer, mas só para mostrar aqui, quando você chega ali, o Milo, a Tangerina, eu peguei um token para ela, mano. Que legal. Ela chega perto de você, sim, querendo um afeto. Eu vou passar a mão na frente dela, né, da cabeça dela. Eu vou montar. Beleza. Bom, vocês querem passar aí só para pegar a Tangerina, né? É, porque a gente também vai entrar por aqui, né? Beleza, show. Então, vocês vão lá para agora, para o templo de Timora, né? Serloque. Pode falar. Quando eu passo, eu passo atento, sabe? Tipo assim, eu não estou dando bola para eles, nem nada. Eu quero ver se eu escuto conversa, se eu percebo alguma coisa, se é um... O que pode estar acontecendo, sabe? Perfeito. Então, eu vou fazer essa passagem aqui rapidinho. Se você quiser me interromper, você me fala. Vocês estão entrando aqui com a Tangerina. Deixa eu pegar o token de vocês, vou me movimentando. Vou botar aqui do lado, tá? Porque não tem como. O token não vai. Beleza. Mas você está montado, né? Vocês vão passando. O que vocês... Mudou a Capitã, tá? Não é mais aquele... O Lacron? O Lacron? É. Não é mais aquele cara. Engraçado que não está mostrando tudo desse... Deixa eu mostrar tudo para vocês aqui. Só um minuto. Está certinho isso aqui? Ah, eu acho que... É, está estranho. Tudo bem. Deixa eu revelar essa área aqui, porque está como se não estivesse mostrando. Vou mostrar aqui em cima e mostrar aqui embaixo. Tem mais coisa aqui. Vocês já viram. Beleza. Vocês estão passando ali. Mudou. Agora é uma Capitã. E... Cara, o que você percebe é o seguinte. O pessoal está falando, basicamente, conversando sobre... É, esses incêndios que estão acontecendo na cidade, tá? Os dois incêndios que teve, né? É. E aí... E a... Que fica parecendo que foi quatro, né? Exato. Eles falam, nossa, está pegando fogo na cidade. Eles comentam locais que vocês percebem no mapa. Assim, vocês... Pela localização que eles dão na descrição, vocês percebem que é aqui, muito forte. Aqui, saindo fumaça. Aqui, saindo fumaça. E... Eu não vi o terceiro. O terceiro aqui no A8. E o quarto, aqui, ó. Numa dessas casinhas aqui. A8? Onde está o A8? Aqui, ó. Deixa eu pingar com... Deixa eu pingar com... Um shift aqui que você vai ver. Pera aí. O A8 está aqui, ó. Opa. Não sei se você viu. Aqui, ó. Ah, tá. Tá? A8 aqui. E... Aqui fora, nessa casinha do lado. Eles estão comentando sobre isso. Fala, Lucas. Seja bem-vindo aí. Você quer fazer alguma coisa a respeito disso? Eu só... Quando a gente passar... Eu só comento com o Marnon. É... Deve ser os lugares que os túneis estão ligando. Que eles usavam pra entrar e sair. De dentro de... Da cidade. Sem poder... Aham. Sem ser importado nas suas voadas. Você já percebeu que isso acontece... Tem isso... Se a gente seguir... Vamos dizer... Esse padrão... Tem um terceiro portão ainda. Sim. Beleza. Querem fazer mais alguma coisa? Não. Vamos pro... Pro templo. Beleza. Vou cortar a cena. Bela... E... E... Kaelen. É... O Kaelen tinha dito que vai comprar um arco. E Bela. O que vocês querem fazer? Vou voltar vocês lá pro templo de Basset. Isso. O que vocês querem fazer? Me dê um direcionamento. Por favor. Bem... Eu provavelmente vou no templo do... De... Como é que era? Do... Da... Tem... 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 Então tem de Timora, de Tempos e de Helm. Você pode escolher. Seria no... Seria no de Timora mesmo. E aí eu ia comentar com... Com... A Kaelen de... Você gostaria de acompanhar ou... Ou tem outra coisa... Pra fazer? Ai, minha amiga Bela... Eu gostaria de acompanhar, sim. Mas... Eu preciso urgentemente comprar um arco também. De repente, no caminho, a gente encontra alguma loja, né? Sim. É... Talvez no caminho... Ou... Se preferir... Podemos nos encontrar no templo de Timora. Caso... Resolva procurar. Não, mas eu vou com você. Então... Não é tão importante... Agora, né? Não é como se a gente fosse... Sair numa batalha no meio da cidade, não é verdade? Ela tá risada, sim. Claro que isso nunca aconteceria. É... Eu fico bem assim. É... É... Acredito que não... Acredito que por enquanto não teremos... Pelo menos não no meio da rua. Do nada. Pois é. É... Vocês vão levar... Então vamos, vamos ao tempo. Vocês vão levar o corpo? Sim. Ok. Não, a gente vai largar o corpo lá e pedir res pra Kaelen. Ok, ok, ok. Tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Tem que perguntar. Vai largar o cara ali, né? Só vai lá bater um papo com o Kaelen e larga o cara ali, né? Só tô tegando. É, então... Lá no outro templo... A gente quer um res. Vai lá. Pô. Aí eu me pergunto assim pra Bela... Será que tem um tempo ou limite pra essa magia? Bem, eu não sei. E até por isso que eu estou com pressa. Beleza. Então vamos. Eu não sei se precisa que o corpo esteja em bom estado. Quanto tempo precisa pra que funcione. Talvez demorando mais seja mais difícil. Não sei. É... Beleza. Eu vou me despedir, bem educada com os dois, né? Com a Kaelen e com o Lótus. E... Também. Mas em outra circunstância passarei aqui pra conversarmos mais. Ele... Ele agradece. Claro. É... A casa... A casa sempre... Será... Daqueles que praticam bem e em especial você... Vocês. Bela... E... Kaelen. Que agora... É... Exercem também... A Bela em particular sempre exerceu. Mas Kaelen que também exercerá... É... A bondade de Basset. O templo será sempre... Estará sempre aberto para vocês. Fiquem... Fiquem... Fiquem em vontade. Vai sim. Eu estou... Agora... Estou inclinada, assim, essa... Basset. E... Agora com... Lembra que a Bela é minha amiga, viu? Mexeu comigo, mexeu com ela. Claro. Muito obrigada por tudo, viu? Amiga de... Amiga de Bela também... É... Nossa amiga. Bom... Eu vou colocar vocês... Isso aí, vamos Kaelen. Eu vou colocar vocês lá no templo. Deixa eu só perguntar... O... Pergunta também é meio óbvia, né? Mas enfim... Ô Rui, você vai entrar com a Tangerina no templo de Timora ou vai deixar ela lá fora? Já vou deixar ela lá fora, né? Tem algum lugar para amarrar ela? Tem. Beleza. Só para saber. Que o Tolkien dela está aqui. Tá. Vou colocar vocês lá agora, então. Tem um lugarzinho, sim, vocês... Inclusive, vocês chegam com incidentes lá, tá? Deixa eu mostrar vocês. Colocar vocês lá. Vocês vão caminhando pela cidade em grupos diferentes, mas vocês conseguem, depois de um tempo, chegar no Famigerado. Deixa eu botar aqui o mapa da cidade. Famigerado, Templo de Timora. O Templo de Timora, ele fica aqui, ó. Cadê? Locais de Suzeio. Templo de Timora... É... Cadê? Caramba. Se alguém achar o número aí... Uhum. Achei. É o 25. É o 25. O 25, ele fica... Nossa, mandei muita coisa nesse mapa. Aqui, ó. Então, vocês vão caminhando. Passam pela Promete. E vão caminhando aqui pela essa rua principal até chegarem no 25. E se encontram, coincidentemente, aí. Lá no Templo de Timora. Ah, a gente tava pertinho. A gente tava no A13, né? É. Na mesma rua, quase, né? É perto, né? É perto, é verdade. Uhum. Cara, eu queria que o... Timora... Timora é deus de quê? Deus da sorte. Mas também... Ah, tá. É uma... É tida como o deus da boa fortuna também, né? Ah, tá. É, eu preferi ir nesse exatamente pelo boa fortuna, sabe? Os outros, eu não tenho ideia de quem são. É a do tempo e tal. De repente, chegou lá, a pessoa fala que, ah, o tempo dele acabou. Não, porque aqui... É que aqui, no livro, que fala dos deuses, por exemplo, meu deus Arvorim, aí fala assim, aliados, aí tem... Cangredin, Silverbird, Helm, Torme, Tyr, aí vai falando, aí não tem Timora. Ah, tá. Uhum. É uma questão de alinhamento, porque a própria Timora, se eu não me engano, se alinha com esses outros, às vezes. Então, são deuses benignos, de certa forma. Então, pode ser por uma questão particular qualquer. Eu desconheço de fato, mas... Ou é por são deuses, assim, mais voltados pra batalha. Tyr, Torme, Helm. Pode ser isso. Pode ser isso. É, ela não é pra isso, não. Pode ser isso. Ela é adorada tanto por bardos, como até por comerciantes, ladrões. Que ela pega... Ela é mais ampla, né? É como se fosse uma... De boa fortuna mesmo, né? Relacionada a boa fortuna. A fortuna no... Tanto é que um das despedidas, um dos... Quando você vai falar no Infaeron, é... Que te mora e te acompanha, né? Ok. Não estamos te ouvindo, não, Sr. López. Obrigado. Obrigado. O templo é bem bonito. Ele está localizado numa rua também... Em frente à parte mais rica da cidade. Ele está na região mais rica da cidade. Você percebe que a construção dele é imponente. A estrutura muito bem conservada. É um templo, de fato, de boa fortuna. É uma deusa, é um templo, talvez um dos maiores templos que tem em Suzeio. E tem as torres que se destacam ali, as torres da boa fortuna. Ele tem uma grande entrada, tem muita movimentação de pessoas. Elas fazem as preces na frente de um templo. Tem um piso de granito branco na frente do templo, bem grande. Ainda antes de se adentrar, e ali tem toda uma simbologia de Timora relacionada. Que é essa moeda que a gente vê aqui. Vou mostrar na imagem do templo. Essa moeda aqui, é representada lá fora também. Tem imagens de Timora lá fora também. As pessoas ficam rezando, fazendo preces lá fora. Ainda antes de adentrar ao templo. Parece que é um costume deles. E aí o primeiro grupo chega, que é o Uther... Aliás, eu vou... Kaelin e Bela, e a Corujagal, carregando o corpo de Atos. Como que vocês passam por ali pra... E se vocês adentram no templo? Como que é essa cena? Bem, acredito que eu estou levando o corpo nos braços, né? Carregando mesmo. E eu vou entrar... A porta está aberta... Eu vou entrar e procurando qualquer pessoa que aparente está sem ser rezando, sem sentar em oração, mas atento aí ao local, pra poder pelo menos perguntar com quem deveria me dirigir para pedir um favor. Perfeito. Perfeito. Você já viu um portador que é um... Pode falar, desculpe. Pode falar, Marcos. Eu não vou entrando assim imediatamente. Eu faço 10 segundos ali na parada, né? Pra ver o que acontece. Tá, parece que as pessoas estão bem concentradas em suas preces. Elas não... Como se não... Não é que não importasse no sentido negativo da palavra, mas elas estão tão ocupadas em suas próprias preces, que não percebem a tua personagem ali. Ok, então eu vou entrando logo. Tá. E como você ficou... Se demorou um pouquinho mais... Cortou um pouco, Marcos. Desculpa. Pode falar de novo? Não, eu vou entrando logo depois dela. Dois tempinhos e... Dois tempinhos e vou entrando depois dela. Tá bom. E você... Agora o outro grupo chega mais ou menos... Me ouviu agora? Ouvi, ouvi sim. Obrigado. O outro grupo chega... O grupo de... Uther e Milo. A sua personagem, KL, ela vê o Milo e o Uther chegando, tá? Se demora um pouquinho mais pra entrar, você vê. Uther e Milo, o que vocês fazem na frente do templo? Vocês veem essa visão? Eu desço do meu... Da minha pônei e vou amarrar ela em algum lugar ali. E vou... Aí vou entrar no templo. Tá. Existe um... Eu tô vendo aqui num livro que Timora é aliada de Soundacool. É. Eita. E o engraçado é que... É, tá dizendo aliados. Lafanda, Celune e Soundacool. E um dos... Eu perguntei quem é ela também, porque no livro do monstro panteão Halfling, dos deuses dos Halflings, Timora tá no panteão. Ah, é? Aham, tá no panteão. Aí eu fui olhar ela e tá dizendo assim, ah, dá uma olhada sobre ela no livro Feito sem Avatar. Ah, saquei aquele livro que a gente tava até conversando, né? É, é de lá que eu tirei o... A classe, né? Que eu uso. Tá. Ô, Milo, tem lá uns portadores. Portadores é um... Como se fosse um clérigo noviço. Um coroinha ali de Timora, tá? Uns portadores que tem uma espécie de um local pra guardar carruagens, carroças e cavalos. Eles recepcionam você. É, mas eles te mostram uma pequena caixinha no canto que tá marcada com uma simbologia de Timora, aquela moeda. Eles não comentam nada, mas essa caixinha tem um local pra guardar moeda. Quer dizer o quê? Que o quê? Você quer que eu faça uma doação? Parece que sim. Sim. Eles cuidarem do seu pônei. Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Eu coloco uma peça de ouro pra ele. Deixa eu ver. Pô, de ouro? Eu bato no ombro do Miley e falo assim. Pela sua ajuda, companheiro. E coloco uma moeda de ouro ali. Aí eu vou entrando. Depois de ele ter pago, né? Feito essa doação. Eu vou falar assim. Amigo, Uther, você é muito generoso. Vamos dizer que a aliança que existe entre as divindades poderá ser vista entre nós clérigos de Timora e Xandau. Isso será visto com bons olhos. Perfeito. Todos vocês entram. E vocês agora... Milo e Uther, vocês veem a Kaelin ali, ó. Ela tá ali junto com uma outra... Matabax. Que eu acho que vocês não conhecem, se eu não tô enganado. E tem um portador. É um outro clérigo desse no viço. Se aproximando de todos vocês. Vocês querem fazer alguma interação entre vocês? Eu não grito. Eu espero pra... Eu não falo alto, né? Pra chamar a atenção da Kaelin. Eu vou entrando, observando as pessoas. Pra ver se eu posso reconhecer alguém com vestimento. Alguma coisa que me... Me dê a dica de quem é a pessoa. E até aproximar da Kaelin pra cumprimentá-la. Você percebe que ela tá carregando um corpo. Ela e a Bela. Eu vou me aproximar, né? Eu vou olhar e falar assim... Vocês vieram até o templo procurar... É... Ritos funerários? Oi? Tudo bom? Não, a gente veio... Trazer... Esse nosso colega-vida novamente. É, eu olho assim e vejo... A resposta é meio... É... Somos nós, Kaelin. É o Walter e o Miley. Ela chegou a cumprimentar. Sim, oi, Walter. Tudo bom? É, eu tô só olhando. Tá com delay aí? Tá um pouco lento mesmo. É, a gente vai... É... Teve um... Um delay. É... Então... A gente veio tentar... Trazer esse nosso colega-vida novamente. É... É isso. Entrou numa aventura... É... Estranha logo. Que saiu... Que nos ajudou... Que nos ajudou... Quem que... É o... Sei lá... O pobre coitado... Vocês viram que fizeram isso com ele? É... Ele era uma pessoa... Ele era uma pessoa... Enfogada, mas... Morreu... Por causa... De fogo... Mas... Assim que a gente conseguir... Falar com ele de novo... Vai brincar... Ele é um... Um... Uma pessoa... Do leste também... Parece que o secto do Oriente... Está trazendo alguns... Aventureiros para cá... Amém... É... E quem é a sua... Infelizmente... Ele deu... Deu azar... Quem é a... Eu olho assim... Quem é a sua... Amiga... É... Bom... Um pouco diferente... É... Eu me chamo... Minha linda amiga Bela... Minha amiga... Bonita... Eu... Eu... Eu fico espantado... Tipo assim... É... Ouvir falar é uma coisa... Ver pessoalmente... Deve ser totalmente diferente... Né? Não é muito comum... Nessa região... Os tabaxes... É... Bom... Apresentações feitas... Pode falar Bela... Eu viro e falo... Eu sou a Bela... É... Clériga de Bastas... Porém... Não tenho... Tanto poder... Quanto... Que... Que possa fazer... Com que... Esta pessoa... Volte... Então... Estou procurando ajuda... E... Bom... Apresentações feitas aí... O portador... Ô... 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 Leonão... Se você quiser andar pelo tempo... Você me vai... Pode movimentar seu touco... Eu me falo que eu movimento... O portador... Pode falar... Não... Não... Ok... Tá... Ele chega próximo... Sejam todos bem-vindos ao templo... As torres da Boa Fortuna... Templo de Timora... Que a Boa Fortuna lhes acompanhe neste dia... Em que posso ajudá-los, senhores e senhoritas... Eu falo logo... Eu falo logo... Porque... Já que ninguém falou... Então me meto logo... Estou procurando alguém... Poderoso... Que possa trazer o nosso companheiro de volta... Que possa trazer o nosso companheiro de volta... Eu faço essa imensão ao corpo, né? Que fatalidade... Meus sentimentos... A sua perda... Nós temos sim como... Talvez temos como ajudá-la... É um processo um pouco delicado... Mas... Ele faz um movimento assim... Esse outro clérigo que está aqui se aproxima... É... Pois não... Bom dia a todos... É... Senhor Jassan... É... Serloque... Eu vejo que o negócio vai... Se estender um pouco... Eu olho para a Bela... Olho para a Kailin... E falo... É... Vou deixar vocês a... A sós por um... Por uns segundos... É... E vou entrando... Milo? Milo? Eu vou... Eu vou atrás dele... Só que antes eu vou botar a mão... Quem está segurando ele? É a Bela, né? Assim? Assim? Eu vou botar a mão... Também no braço dela... Eu vou falar assim... É... Que... Arvorinha... Ajude também... E aí... Vou continuar... Consílio Lutha... Uhum... Eu... Dou um sorriso só... E... Depois que eles se afastarem... Eu... Eu... Vou... Eu viro para... Eu percebi que ela é clériga também, né? Sei... Eu falei que eu era... Eu falei... A Bela e Clériga é de Bastard... Mas é uma deusa que eu não conheço... É... E aí... Por isso que eu viro para a Kaelin... Quem? Quem ajude? Eu falo mais baixo, assim... Tipo... Eu não conheço também... Desculpa... Muitos deuses nas suas áreas... Bom... Vocês vão entrar então... Úter e Milo, né? Uhum... Isso... Tá... Eu vou botar os seus toques aqui para cima... Fiquem à vontade... Eu vou só terminar a cena aqui... A gente sobe depois com um de vocês... O Clérigo Jassan... É... Zóli, você pode acompanhar os convidados... Zóli vai... Percebe que vocês vão entrando... Ele vai atrás... Mas assim... Só no intuito de... De estar disponível caso vocês precisem... E aqui embaixo quem assume é o Clérigo Jassan... É... Deixa eu lhe ajudar... E ele te ajuda ali com... Com esse... Com o Deatis... É... Aham... Me acompanhem... E ele começa... Opa... Ele começa... Eu vou pegar os tokens de vocês, tá? A Curugia Gal entrou... Ou o Markson ficou lá fora? Ela ia entrar... Ela ficou lá fora... Tá bom... Então ela fica lá fora... Cara... Ele leva vocês aqui pro cantinho... Vocês vão subindo com ele... Até vocês... Ele... Vou botar vocês aqui... Que ele faz um sinal... Pra esse Clérigo aqui... Mais... Um senhor mais... Mais velho... E... Só que ele tá conversando... Aí ele aguarda... E pede que vocês aguardem aqui... Tá? Enquanto isso... Milo e Uther... Vocês foram avançando... O cara vai seguindo vocês a distância... Assim... Só pra ficar disponível... E... Uther... Você vê o seguinte... Quando você entra no Templo de Timora... O Templo é muito bonito... Tem as pilastras bem... É... Bem imponentes... Como vocês estão vendo na imagem... Tem outra Clérigo lá em cima... Próxima do símbolo... Ela tá fazendo uma prece pra Timora... Aparece... E você vê um Arquiclérigo aqui... Pelo porte... Pela... Vocês por serem Clérigos... Reconhecem um... Um Clérigo de maior imponência ali... Que tá conversando com... Um rapaz... E esse rapaz... Ele tem uma... Ele não exatamente tem uma vestimenta de Mitch Drummer... Que você já teve a oportunidade de conhecer... Mas tem umas pequenas nuances... É... Na roupa dele... É como se ele fosse... Já tivesse pertencido... Mas não pertence há muito tempo... Algumas pequenas nuances ainda são percebidas na roupa dele... Mas... Não totalmente... Como se ele já não morasse mais lá... Alguma coisa nesse sentido... Eu... Eu... Tipo assim... Pela mensagem... Eu acredito... Que... A pessoa me conhece... Mas eu não a conheço... Entendeu? Então... Eu venho pra cá... Ó... Como se eu tivesse vindo aqui pra... Pra esse lugar aqui de oração... Tá... Ok? E... E... Fico olhando... Eu vou andando atrás dele... Pra... Pra pessoas até que a pessoa me reconheça... Tá... Cara... Ele... Ele faz um... 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 Com as mãos pro arquiclérigo... Com licença, senhor... É... E se aproxima de vocês... Enquanto isso... O arquiclérigo... Agora sim... Vem aqui pra o clérigo de ação... Vamos por partes aqui... O arquiclérigo fala... Pra vocês aqui... É... É ele... Entendo... É... É... Essa é uma questão muito delicada... É... É uma questão que... Não sei qual microfone que é... Peraí... Acho que parou... Beleza... Eu... É uma questão que demanda muito cuidado... Até porque... Dependendo da magia que for necessária... É... 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 Eu mesmo ficarei um pouco mais... Mais fraco... No sentido... Verdadeiro da palavra... Eu acabo exaurindo minha energia corporal... Em executar esse tipo de magia... É... Ele está morto há muito tempo... Aconteceu hoje de... De madrugada... Perfeito... Perfeito... É uma magia talvez mais branda... É... Vocês podem, por gentileza, me acompanhar... Até o meu escritório? Claro... Tá... É... É... Obrigado, Jason... Ele fica por aqui... E vocês... É... Ele mesmo... Ajuda a levar... Tá... Esse... Esse... O corpo... Com vocês... Eu vou colocar vocês aqui no escritório dele... Tá... Só um minutinho... Eu falo assim pra ele... Faz só umas... Quatro horas... Por aí... Ah... Ótimo... É... É... É mais... É uma magia mais branda... Que... Talvez não... Não vai exigir tanto... Esforço... Da minha parte... Mas de certa forma até... É uma... É uma espécie de comunhão... Com a divindade maior... Timora... Que nós temos que ter... Pra conseguir... Fazer... Este ritual... Que este ritual aconteça... Vou colocar vocês aqui... Vou mostrar... Vocês entram no escritório... A parte dele ali... Tá... Mais bonito... É um local com várias... É... Parece um escritório... De fato... Do grande templo... Do grande templo... Tem coisas de organização nesse sentido... Papéis... É... 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 Algumas escrivaninhas... Mesas... E ele coloca... E ele coloca... O corpo de Theatis... Sobre aquele... É como se fosse um local... Uma... Local próprio... Pra deitar... Esse tipo de... 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 Corpo... Né... Morto... Ele se aproxima... É... Por gentileza... Senhoras... Me acompanhem... Sem descer aqui... Ele... Ele... Estica a cadeira pra vocês... E ele mesmo se senta... Eu sentei na outra... Na outra cadeira ali... Tá... Fique à vontade, Elfa... Caso você queira sentar também... Eu... 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 Mas como ele tá pedindo... Eu sento também... Beleza... É... Vou movimentar seu token aqui... Pra cadeirinha... É... Bom... Meu nome... Eu sou um arquiclérigo... De Timora... Meu nome é... Mesentu... Eu sou o líder... Desta... Grande... Templo de Timora... E... Talvez o templo mais... É... Poderoso... De toda Cormir... Não só de Suzeio... É... Devo alertar-los... Que essa é uma magia... Que demanda um certo... Um certo ritual... E cuidado de minha parte... Sim... Eu consigo realizá-la... Mas infelizmente... Devo alertá-los também... Alertá-las também... Que é um custo... E ele pega um papel aqui sobre a mesa... E passa pra vocês assim... Mas ele não menciona o valor não... Aí o papel tem ali um... Como se fosse um contrato... Sabe... Falando do... De que... O indivíduo... Talvez ele se sinta um pouco mais fraco... Precisa descansar um dia... E o custo tá embaixo... Cinco mil peças de ouro... Assim que... Assim que nos indicaram... Vir aqui... Eu imaginei... Ainda mais por ser da boa fortuna... E com o símbolo dela que... Fosse ter um preço... É... Então... Como estamos... Como eu e meu colega... Viemos do Oriente... A pedido... Da regente... Acredito que... Este preço... Possa ser incluso... Pra... Qual foi... Me lembra o nome da maga... Que recepcionou a gente? A... Nolara? Isso... Nolara... Acredito que a... Que não terá problemas... Da Nolara pagar este custo... Ele... É... Certo... É... Nós temos uma boa... Uma relação muito boa... Com a regente... Com toda... Corte de suzeio... E certamente isso será uma questão... De fácil resolução... Mas... Eu gostaria de... Me... Me... Ser um pouco intrusivo... A respeito da presença de vocês... E dos seus amigos que chegaram... Que eu pude perceber... É... Pelo... Pelo nosso... Amigo... Clérigo... Que eu vou pegar o nome aqui agora... Só um minutinho... O nosso amigo clérigo... Que fica no próprio templo... No templo que fica dentro do castelo... O nosso... Amigo clérigo... De Timora também... Chamado Aelar... Esse clérigo... Ele tá lá no castelo... Tá... Não... Vocês não toparam com ele não... Mas tem um lugarzinho que ele tá lá... ele disse que a própria regente estava imbuída em fazer uma investigação na cidade seja bem-vindo Baikal no chat e essa investigação me disseram pela descrição das pessoas associadas à investigação eu não pude deixar de notar que eu penso ser vocês estão relacionadas a esse tipo de investigação estou correto? eu afirmo com a cabeça deixa eu ser um pouco mais intrusivo por acaso vocês no traço de investigação que tem feito chegaram a encontrar ou investigar se aproximar do intento de Proskur? eu olho para para a Kael intento de Proskur você já ouviu eu já tenho ouvido falar isso deixa eu puxar pela memória você ouviu falar na taverna que você foi você ficou lá bebendo vinho você ouviu falar que o intento de Proskur é um local uma construção que tem em Suzeio que eles estão tentando montar um um enclave de Itai é isso que você sabe e aquela moça que você seguiu lembra que tinha uma moça e um soldado que tentou envenenar o seu pássaro eles foram por intento de Proskur lembro eu falo para ele não eu lembro sim do enclave é isso exatamente eu eu sabendo que vocês estão envolvidos nessa pesquisa para a própria nessa investigação para a própria regente eu vou me permitir lhes oferecer uma missão então não só vocês mas como seus amigos se assim vocês aceitarem em de investigar mais de perto este templo nós estamos suspeitando que eles têm algum tipo de transação algum comportamento não muito aderente à proposta de um enclave dentro de uma cidade e enfim sabemos que os taianos têm uma reciprocidade violenta quando são contestados e temos alguma preocupação em relação a isso e eu minha proposta seria que se vocês tiverem interesse de me ajudar nessa investigação eu farei a a cura a magia de trazer o seu amigo a vida novamente sem nenhum custo fechado eu fico parada realmente esperando exatamente você quer saber eu gostaria que vocês investigassem o que se há alguma coisa errada no local me retornassem as informações só isso mas não se e há alguma coisa errada não se coloque em risco mas como assim eu é você quer saber se tem alguma intrusão de outra nação pessoas estão sendo compradas como assim coisa errada certo aí eu interfiro do tipo senhor o senhor acredita tem alguma suspeita específica para que possamos investigar errado muitas pessoas são vocês já escutaram uma canção do clérigo Artaf é um famoso clérigo de Timora que também vive aqui em Suzeio ele faz canções lindíssimas no piano e vocês ele às vezes ele tem ele é agraciado com outros músicos e um desses músicos é o seu filho que toca uma flauta e muitas vezes ele às vezes destoa da tonalidade principal da música de seu pai e acaba causando aquela falta de sintonia mas são pequenos momentos que só um ouvido treinado seria capaz de escutar vocês já presenciaram alguma apresentação deste clérigo eu sou nova eu acredito que não é onde eu quero chegar meus ouvidos assim como para a melodia tocada por ele são treinados para algumas percepções malignas de uso de necromancia e eu suspeito que este local de alguma forma tem algum vínculo necromântico no uso da magia mas eu não tenho evidências e esse tipo de investigação seria só para poder trazer um conforto para os nossos clérigos e desmentir essa minha percepção eu não eu não eu estou pretencioso a acreditar de que seja só uma percepção falsa de minha parte mas eu gostaria que vocês investigassem mas por favor não se coloquem em risco se vocês perceberem alguma coisa só retornem e me encontrem mas se puderem encontrar alguma evidência que seja relevante eu agradeceria eu aceno com a cabeça afirmativamente tá vou cortar a cena pode contar comigo também perfeito é eu vou já começar os preparativos para o ritual eu agradeço a prestatividade de vocês eu cortando a cena voltando lá para dentro da capela já já é o já ok ele se aproxima do Uther finalmente eu lhe encontrei Uther finalmente eu lhe encontrei eu eu olho para ele assim querendo saber se eu já já ouvi ou não e bom e falo né já ok é o senhor não me conhece mas eu já ouvi falar muito do senhor é ele conhecia através de de informações obtidas de local onde vim deixa eu me explicar melhor e aí eu mostro vou mostrar a imagem para vocês aqui o texto que está escrito aí é o que eu vou ler para você que eu vou ler e na verdade narrar aqui como cena para vocês ele fala o seguinte bom é primeiramente um bom dia para vocês o meu nome você deve ter recebido a minha mensagem meu nome é Jaok Suud um clérigo de Timora eu sou filho de Doust Suud é caraca peraí eu tive uma nostalgia aqui é o Doust Suud mesmo o cara lá do Vale da Sombra é esse aí esse aí caraca tá ali na continuação se eu deixasse continuar perdão não pode falar eu não botei o sobrenome dele na mensagem para você perceber agora mesmo sou filho de Doust Suud um antigo senhor do Vale das Sombras um dos cavaleiros de Middranor originais você como um cavaleiro que veio de Middranor deve conhecê-lo ele não mais está como senhor mas ele carregou este nome esta posição por um período bastante intenso digamos assim minha família deixou Middranor e hoje vive em Arabel aqui em Cormir fica mais ao norte há cerca de 10 dias recebemos uma visita inesperada de um cavaleiro chamado Lucius Cain e através dele eu vim pelas suas descrições lhe conhecer e através de um artefato mágico na cidade consegui vê-lo ao ponto de lhe enviar a mensagem que enviei eu sabia da sua ele nos contou que você estaria nesta região infelizmente eu venho lhe trazer notícias que não são tão boas o seu pai Lucius Cain pai de criação Lucius Cain ele veio nos procurar contando que um grupo de drols e agentes de Neteril havia entrado em Cormir e seus rastros vinham até Arabel a cidade onde eu moro ele comentou que você estava aqui e que viria lhe pedir ajuda no dia seguinte quando iríamos nos conversar com a regente Mirmen Lau soubemos que Lucius havia sido atacado na taverna Máscara Negra é uma taverna apesar do nome é uma taverna benquista na minha cidade ele estava se hospedando lá ele foi atacado e desapareceu no seu quarto que estava completamente vazio nós encontramos isso e ele tira ali guardado do lado dele um sabre é exatamente esse sabre aqui veja que há uma runa ele mesmo mostra na lâmina uma runa que eu desconheço eu achei prudente vir pessoalmente lhe contar meu pai me pediu que eu viesse lhe contar pessoalmente essa informação dado que seu pai está desaparecido desde então não tivemos mais notícias sobre o caso eu achei prudente lhe entregar este item e lhe contar pessoalmente lhe contar Legenda por Sônia Ruberti